Última semana de promoção aqui no Vantex, tem muita coisa boa, né, Vã? 50% de tudo melhor, você pode parcelar agora, hein, gente? Vou mostrar chatinhos. Gente, shorts, lança perfume, coach, tudo shorts, que era 399, 349, 299 por 119. Uau! Olha as sainhas também, amiga, mesmo esquema, 119,90. Tem blusinha de 59,90. Linda! Conjunto, coach, gente. Maravilhoso, hein? Olha aqui, gente, escarpão. Lança perfume. Amei. Perfeito. Olha essa sapatilha aqui da Lança. Ela era 269 por 134,95. Gente, olha, pipituda Dumont, tudo dá Dumont, olha. Sandália Lança perfume, Dumont, gente, essa sandália pensa num conforto. Conforto, tô olhando pra ela já com cara de conforto. Tudo com 50% e tem mais opções. Vamos mostrar um look nas meninas? Dá uma olhada neste vestido, gente. Maravilhoso, tá arrasando. É Lança perfume de 373 por 186,50. A sandália da Lança também, de 349 por 174,95. Chiquérrima. Agora, olha aí, esse super descojado pra usar com um tênizinho é coach de 289 por 119,00. Aí vale a pena. E o tênis da Adidas de 199 por 99,95. Agora, ela está um arraso, né? Olha que vestido, hein? Pra uma ocasião bem tchã. 373 agora por 119, hein? Corram! Muito mais de 50%. E esse escarpão da Lança, de 349 por 174,95. Tudo pra você aqui no Vantex, na Rua do Iridium. 314 aqui no Molonho Santa Bárbara do Oeste e no Vantex Kids também tem promoção. Então corre. Vem pra cá. Vem pra cá.